E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper, F16C Viper. O título deve ser alguma coisa como F16JTAC. Eu coloquei dois vídeos anteriores aí, onde o título deve ser Coordenadas do Sistema de Referência Militar. É um vídeo de mais de 30 minutos. É um vídeo bastante extensa e explica tudo sobre as coordenadas do Sistema Militar, que é o nosso famoso MGRS. MGRS, deve estar aí no título também. Eu vou fazer outro vídeo aqui sobre JTAC com F16, só que vai ser lá no mapa do Cáucasus. Só ver um negócio rapidinho aqui. No manual do F16, nós temos... Está vendo onde eu estou com o mouse aqui? Tem esse DAD que é de incremento, para cima e para baixo. E tem essa chave de Data Control. Eu acho que o nome dela é... Espera aí. É um DOJ, DOJ. Data Control Smith, também apelidado de DOJ. Usado para mover o asterisco. Posição para cima, para baixo, para esquerda e sequencial. E aquela setinha que eu falei é um interruptor de incremento, para cima e para baixo. E pode colocar valores aumentados ou diminuídos. Ou usar a seta para cima e para baixo. Copiou, pessoal? Está indo rápido demais, né? É porque eu vou usar essa seta aqui para trocar as letras. Essa aqui para trocar as posições. E o Enter para aceitar as informações na hora que eu estiver colocando as coordenadas do JTAC. Dito isso, vamos carregar a missão aqui para ficar bem curtinha. Acompanhe aí. Beleza, beleza. Já carregamos aqui o DCS. Só olhar a missão lá para vocês terem uma noção da grade. É, sem a grade vai ser difícil, né? Espera aí. Beleza, beleza. Essa aqui é a grade MGRS. É, se você olhar aqui na barra de vista aqui inferior aqui, do lado de baixo. Se você colocar Alt mais Y, é possível trocar as informações de leitura. Eu quero a leitura que está aqui agora, onde eu estou com o mouse aqui do lado de baixo, que é a MGRS. Se você observar eu deslocando o mouse e olhando para ela, eu tenho a grade 37T, 38T. Vamos reduzir o zoom aqui. Só onde eu estou com a aeronave aqui? Eu aqui e o JTAC aqui. Essa grade aqui, quando você vai trabalhar com JTAC no F16, presume que você saiba qual que ela é, né? Então, onde eu estou com o mouse aqui? Porque essas grades é grande, pessoal. Então, não tem erro. Então, onde eu estou aqui com JTAC será a grade 38T. 38T. Se você observar lá, a 37T está lá à esquerda. E a 39T está aqui logo à direita. No centro aqui, vai ser 38T, onde eu estou. Pegou, pessoal? Vamos carregar a missão aqui, que é coisa simples e rápido. Desce essa word. F16C vai com JTAC. Mais um. Só que aqui no mapa do Cáucas. Vamos ver lá. Beleza. O objetivo desses vídeos é ficar já gravado. Para você ficar ninja aí, quando você precisar colocar o JTAC com F16. Espera aí. Só configurar uns negócios aqui. Beleza. Parece que eu ainda não resolvi a equação que o mouse, o meu mouse aqui na área de dentro do jogo, não está sendo gravado pelo programa que eu tenho. Por isso, eu vou falar e vou tentar que vocês entendam. Só olhar o alvo lá. Nosso alvo vai ser esse esquilo aqui. Olha os mancebos aí. E o JTAC está escondidinho aqui. Não tanto, mas está com um golpe de vista para o nosso alvo lá. Olha o matinho aí. Olha só. Só tirar essa barra de serviço aqui. Beleza. E vamos usar uma GBU-105 para facilitar a nossa vida. Então, aquele esquema. Decolar, ligar o rádio, configurar as coordenadas e acertar o alvo. Só isso. JTAC F16C Viper. Let's fly. Vamos voar. Observe que eu estou sem plano de voo. É para facilitar para vocês verem a cruzinha lá na hora. Quando eu criar o waypoint. Olha lá. Bora lá. Let's fly. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Vamos virar a nossa esquerda. Enquanto isso, deixa eu pegar um preset de rádio aqui. No meu caso é 14. Aí eu já vou adiantando com o JTAC. JTAC Dark Knight. Está o nome do cara. 15 minutos. Essa parte do mapa aqui no mês de novembro é bonita demais. E a luz aqui deu de boa. O vídeo vai ficar bom, pessoal. Só subir aqui. Beleza. Só subir um pouquinho aqui. Espera aí. Vamos pedir as coordenadas para ele. Beleza. Pausinha. Pausinha. Senão não tem jeito, né? As informações que ele está dando ali. A elevação do alvo é 1400. O alvo é um AAA. E as coordenadas é LP972152. Não marca. Ou seja, ele não vai marcar. Eu que vou ter de lançar o sensor lá. Contato de amigo a 700 metros oeste e entrar pelo sul. Beleza. Bora lá. 1, 2, 3, N.A. 1, 400, 8, MSL. AAA, Lima, Papa, 9, 7, 2, 1, 5, 2. No mark, 0, east, 700 metros. Troops em contact. Egress, south. Vamos continuar. Vamos continuar. Obrigado. 9 linhas. 1, 400, Lima, Papa, 9, 7, 2, 1, 5, 2. Final ataque, 0, 9, 0, 1, 0. 0, 0, 0. Reback correto. Forward, 1, 1. Clear to engage. Beleza. A próxima vez que a gente falar com ele agora vai ser só para ele confirmar o alvo. Só dar um zoom aqui para vocês. Como eu expliquei, eu deixei sem o Z-Point em navegação. Quando você vê aqui na tela uma cruzinha, é onde eu vou criar o A-Point. É onde eu vou criar o A-Point. Por isso que eu deixei sem plano de voo aqui, pessoal. Bora lá. O que eu preciso? Bom, ele já deu as coordenadas. Eu sei onde é essa grade que é a 38T. Aqui, com o mouse aqui. 38T. A informação do lado de cima, à esquerda, lá na barra de serviço. Bora lá. Vamos aqui em 4. que é para trabalhar com o A-Point. Olha lá. Com a setinha aqui, vamos colocar o A-Point. Vamos criar... Esses A-Point são criados entre o 21 e o 25. Vou criar um 23 agora. Beleza. A-Point 23 criado. Agora você, com a setinha aqui do SEC, do lado direito, você dá um clique e aguarda as informações carregarem aqui na tela. Alguns segundos. Beleza. É aqui que eu inserir as coordenadas do JTAC. O A-Point já está criado. Vamos descer a seta aqui, do SEIC, para cair no grid aqui. Beleza. Já caiu aqui. Você vai dar ENTER. Nós vamos trocar esses dois números e essa letra. É aqui que você coloca a grade. No meu caso aqui do mapa, é 38T. 38T. Vamos selecionar. Beleza. 38. E dá ENTER. Caiu na letra N, né? Vamos dar um ENTER de novo. Nossa senhora, eu sempre esqueço. Vamos voltar aqui de novo. 38. Beleza. 38. Agora vamos trocar a letra N pela letra T, com a setinha aqui. Opa. Passou. 38T. Dá ENTER. Caiu para baixo. Dá ENTER de novo. Vamos colocar agora as letras das coordenadas que o JTAC passou para nós. LP. O A já está selecionado pretinho. Vamos colocar L. Beleza. Agora vamos dar um ENTER para selecionar a próxima letra. Selecionado. Vamos trocar para a letra P. Beleza. Dá ENTER. Agora vamos colocar as coordenadas que o JTAC passou para nós aqui, que é 972152. Vamos conferir, 972152. E dá ENTER. Beleza. Essas são as coordenadas. Vamos descer com a seta aqui do SEIC. E vamos colocar a elevação que é de 1400. Dá ENTER. Beleza. Isso aqui é todas as informações para a gente criar o Waypoint 23. Eu vou subir o SEIC aqui até ele cair aqui no CNVTR. É o ILS, eu acho. É o ILS. Esqueta não, pessoal. Estou passando sobre um farol aqui de mapa. De pista, né? Desculpa aí. Vamos colocar a setinha lá. Caiu aqui. Quando eu der ENTER, vai criar uma cruzinha aqui, que é o Waypoint 23. A ela aqui, ó. E aqui você pode voltar. Beleza. É para lá que eu vou ter que colocar o sensor. Só dar um zoom aqui. Não tem jeito de eu mostrar, pessoal, que o meu mouse aqui dentro do jogo não está sendo mostrado a cruzinha. Está vendo essa cruz branca aqui? É ali que você tem de colocar o sensor para localizar o nosso alvo. Bora lá. Bora virar para lá que eu ainda tenho que fazer mais uma coisinha. Só dar um zoom aqui para facilitar a vida. Observe que até agora eu não tenho nem a distância e nem o rumo do alvo. Mas assim que eu selecionar, eu acho que vai aparecer a distância. Bora lá. Coloca essa página em SOI. Está vendo a cruzinha embaixo da outra cruz branca? Cheio de cruz aqui, né, pessoal? Olha lá, ó. Moleza, né? Coloca em cima da cruzinha branca. É ali onde está o nosso JTAC e o nosso alvo. Quanto mais preciso o ajuste, melhor para você acertar. Dá um TMS. Beleza. Só tirar esse trem aqui. Olha lá no Rode, ó. O Losanglo, lá no centro, lá, ó. Vamos ligar o piloto automático aqui para facilitar a minha vida. Está vendo no centro aqui, ó, o Losanglo? É ali que está o nosso alvo. Beleza. Agora é moleza, né? Vamos ligar Master Arma. Modo AG. Eu tenho só a GBU-105. Vamos colocar o TGP lá. Acredita, filho. Ah, meu Deus. Só um instantinho, pessoal. Esqueci de ligar aqui o TGP, filho. Voltei de fazer outro vídeo. Acho que dá tempo de chegar lá. Se não chegar antes disso, eu dou uma... Eu dou uma pausinha. Tem uma parte de colocar as coordenadas. Deu para pegar de boa, né, pessoal? Não tem erro. Ah, é. Aqui, ó. Eu tenho a distância. 27. Mas não tem rumo. E o rumo... O rumo é esse aqui, ó. Quando eu selecionei ele, ó. Copiou? Então, essa janela aqui, você tem que ficar esperto. Pode estar carregando ali, pessoal. Não há pressa danada. De preferência. Então, temos aqui o DCS World F-16C Viper. Lançamento de armamento com JTAC. No modo MGRS No modo MGRS Novo Recurso aqui do DCS. Eu já postei uns vídeos anteriores a esse aqui, pessoal. Dá uma olhada lá. Tem um vídeo de mais de meia hora só explicando essa parte do... Dá as coordenadas. Vou até dar uma pausinha aqui, uma acelerada, pessoal. Esqueci de ligar o TGP aqui, ó. Ele tá carregando ali. Eu acho que não vai dar tempo. Se não der, eu dou uma pausinha aqui e dou uma acelerada. F-16C Viper. Opa, opa. Carregou, beleza. Tem mesmo assim, eu vou ter que dar uma pausinha aqui, senão não vai dar tempo. Vamos colocar essa tela em sóio. Vamos dar um zoom. Vamos dar outro zoom. Vamos dar outro zoom. Só deslocar pra cá. Ah, ele ali. Você viu quando eu coloquei o TGP, não tava em cima? Aqui, ó. No OSB10 TGT. Ele vai em cima pro alto. Só centralizar ali, pessoal. Ah lá. Ah, os mancibo lá. Vamos dar um TMS aqui. Travadinho. Vamos só pedir a confirmação do JTAC. Onde tá meu álbum? Ford, um, um, um. Onde tá meu target? Ford, um, um. Onde tá meu target é o AAA? É, exatamente. E pra não perder tempo, nós vamos jogar as duas bombas. Saindo da pausa. Como o AAA não vai fazer, não vai oferecer nenhuma ameaça pra nós, vamos ficar aqui de boa. Vou lançar as duas. Já estou na janela de lançamento. Um e dois. Um e dois. Outro. Vou levar armamento pra casa, não. Vamos tirar o zoom. Eu vou dar o zoom aqui. Dá pra ver aí? Deixa eu ver se eu melhoro essa imagem aqui. Vamos ver as bombas. Ih, já tá lá. Já tá lá. Olha a daqui. Vamos ver se o JTAC confirma a destruição. Ford, um, um. O que é meu target? Você sabe que o JTAC aqui tem vida própria, né? Tem hora que ele passa vergonha na gente. Só vir ali. Pera aí. Olha lá. Tá caladinho, filho. Ai, meu Deus do céu, filho. F7. Ah, não. Não destruí ainda, não. Será que é por isso que ele tá calado? Duas bombas e não destruiu aquele cara, filho? Deixa eu ver aqui. Vai lá. Tá pegando fogo, mas não destruiu. Morre coisa ruim. Deixa eu ver. Vai, pessoal, ele vai morrer. Quanto, eu não sei. Só esperar um pouquinho aí, filho. Dá pra ver o que vai dar isso. Caraca, velho. Olha lá. Destruiu. Olha o dedo duro do JTAC aqui. Só que ele não falou nada. F7. Esse JTAC é foda, filho. Deixa eu ver aqui. Forward. 1, 1. O que é o meu objetivo? Pofa, destruído, né? Olha lá. O JTAC ficou caladinho, filho. Ai, meu Deus do céu, filho. Tem isso também, né, pessoal? Tem hora que o cara fica calado. Não sei por quê. Essas coisinhas é meio chata. Você não sabe o que é. Mas alvo destruído, pessoal. Apesar do JTAC não ter confirmado. Vou fazer outro vídeo lá no mapa do Golfo Pérsico. Vou fazer de modo diferente. Pra ver se esse cara responde pra nós. Como vocês viram no vídeo anterior, ele respondeu. Nesse aqui já ficou caladinho, filho. Naquele esquema, pessoal. Não esquece de dar o joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo. YouTube não notifica ninguém, não. Valeu. Foi. F-16 com o JTAC. Nesse caso aqui, ele ficou caladinho, filho. Coisa do DCS. Não queima nem neurônio com isso, não. Valeu. Foi. F-16 com o JTAC. 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 O que é isso?